O galo voltou ao Uruguai e não aceitou o sufoco. O capitão marcou e o camisa 10 deu show. Agora, em casa, o alvinegro pode carimbar a passagem para a fase de grupos da Libertadores. Hoje, depois de o sétimo guardião, tem Atlético e Defensor do Uruguai. Futebol na Globo. Aqui é emoção.